Nós estamos indo para o local da Praça dos Trovadores Estamos aqui no bairro Jardim Limoeiro, aqui no município da Serra Chegando aqui na caixa d'água da Cezan, aqui em Jardim Limoeiro Fazendo essa curva aqui nesse posto, o posto Limoeiro E aqui estamos entrando no local onde vemos a Praça dos Trovadores Ali onde tem as palmeiras Essa pequena praça aqui é a Praça dos Poetas Trovadores aqui do município da Serra Está aqui com essas palmeiras, a Praça dos Trovadores Aqui na Serra